Uma série de sismos, incluindo dois de magnitude 6, na escala de Richter, fizeram pelo menos cinco mortos e cerca de 50 feridos no Irão. O epicentro foi registado a 100 quilómetros do porto de Bandarabás, no estreito de Hormuz, a 10 mil metros de profundidade. Há centenas de pessoas desalojadas. As autoridades estão à procura de sobreviventes nas cidades mais afetadas.